Vamos agora para a questão de número 160 da prova do Enem 2023, caderno amarelo. Eu sou o professor Mota e eu ajudo candidatos do Enem a fazerem mais de 810 pontos na prova de matemática, estudando três vezes menos. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de valor, né? Esse aqui é o montante diário, é o valor que ele vai arrecadar diariamente. Então, vamos explicitar essa fórmula aqui, que é uma fórmula do segundo grau. Uma funçãozinha do segundo grau, onde eu tenho que o A, que é o coeficiente de x ao quadrado. Vamos escrever assim, vamos escrever a forma padrão para a gente poder fazer uma boa comparação. na forma do padrão da equação do segundo grau, ela é feita assim. E aí, o que a gente vê aqui, que A, com x ao quadrado sobre 4, é igual a 1 quarto de x ao quadrado. Então, A vai ser igual a 1 quarto. O B vai ser menos 10, confere aí, menos 10 é o B que está multiplicando x, quem está multiplicando x é menos 10. E o C é o 105. Ó, então, os valores de x representam os dias do mês. Então, aqui, x dias do mês. Então, olha só, em determinada quantidade, em determinado dia, você vai ter um montante que vai ser arrecadado, tá? Então, x vai variar de 1 até 30. Legal, deixa eu mudar a cor aqui, para não ficar só em vermelho. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é ficar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir. Então, deixa eu só destacar aqui, ó. Ele quer chamar a atenção para o menor montante diário V0. E em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então, olha só, ótimo, ótimo. O que é ótimo aqui? É o desempenho mensal. É ótimo quando o V0 é maior. O que é esse V0? É o menor montante diário. Quando esse menor montante diário for maior ou igual a 24, o desempenho é ótimo. Quando tiver entre 20 e 24, ou seja, entre 20 e menor que 24, ele é bom. Entre 10 e menor que 20, que ele é normal. Entre 4 e menor que 10, ele é ruim. E quando ele é menor do que 4, ele é péssimo. Em que, no caso analisado, qual seria a classificação do desempenho na empresa? Bom, então a gente tem que encontrar o menor valor. Aí você tem que pensar que uma função quadrática pode ser representada por um gráfico com a concavidade para cima ou um gráfico com a concavidade para baixo. Esse gráfico aqui será com a concavidade para cima quando o A é positivo e com a concavidade para baixo quando o A é negativo. E o que acontece? Quando a concavidade é para cima, ou seja, o A é positivo, ele tem aqui o valor, que é chamado de valor mínimo. O valor mínimo que essa função atinge. E quando eu tenho a concavidade para baixo, ou seja, quando o A é negativo, aqui nós temos o valor máximo. Bom, comparando, então, com os dados da questão, nós vemos que o A é 1 quarto. 1 quarto é um número maior que zero, evidentemente. Então nós vamos estar diante dessa possibilidade. E essa possibilidade nos dá um valor mínimo. E realmente esse valor mínimo é o menor montante diário V₀. Como é que nós calculamos esse menor montante V₀ aqui? É pela coordenada do vértice, não é? Pela coordenada do vértice. Como é que a gente vai calcular essa coordenada do vértice? Então seria menos B sobre 2A, menos Δ sobre 4A. Essas aqui são as coordenadas do vértice. Então qual dos dois parâmetros nós vamos utilizar? Ele quer saber o menor valor diário V₀. O que é V₀? É o menor valor arrecadado. Como o x é o dia, o V₀ é o valor daqui em cima. Cadê? Onde é que está em algum lugar aqui? Não, aqui mesmo. Menor montante diário V₀. V₀, então, é a arrecadação. Então o que a gente está buscando não é qual é o dia que você tem a menor arrecadação. A gente está buscando exatamente qual é essa menor arrecadação. Então nós vamos atrás de menos Δ sobre 4A. Então, já buscando Δ aqui, é B² menos 4A vezes C. B é menos 10, menos 10² vai ser 100, menos 4 vezes A, que é 1 quarto, vezes C, que é 105. Então você já pode simplificar aqui. Então vai ficar 100 menos 105. Então logo Δ vai ser igual a menos 5. Deixa aí V₀. Bom, então aqui V₀ vai ser menos Δ, deixa eu escrever novamente aqui, sobre 4A. Então seria menos ou menos 5 dividido 4A. 4 vezes 1 quarto, corta 4, vai dar 1. Então dividido por 1. Esse número aqui, então, é igual a 5. 5, então, é um número que é maior do que 4 e menor do que 10. Isso quer dizer que a classificação de desempenho da empresa é ruim. Letra D é a letra correta.